Nós estamos na altura de que nós vivemos em um mercado livre e se identificamos que tanto o comerciante como o consumidor têm a possibilidade de escolher o caminho que você deseja comprar e o produto que você deseja comprar. Mas a realidade também está com a maioria dos nossos produtos de consumo que nós importamos já foi. 5% de produção é a produção local, mas a maioria do produto que nós importamos já foi. Em 23 segundos é que nós não temos controle de desenvolvimento ajeno. Tudo o que acontece no iPhone vira consequentemente um burden para nós, porque nós também temos que nos adaptar à situação do iPhone. Mas eu tenho que dar um par de exemplos. Minha colega Mariela me explicou que é um bom trabalho da Cumbria e o nosso ministro é um mercado livre, que nós aceitamos determinar o que é a decisão de comprar. De como? Eu tenho um par de exemplos, que eu tenho um time de controle, com regularidade de preço e comparação de preço. E eu tenho um exemplo de cinco produtos. Porque a carne de sopa fresca, por exemplo, é uma variante de preço de R$ 6,25 por quilo, até R$ 3,45 por quilo. Então, o preço máximo e o preço mínimo, com um forçado de R$ 2,80. Então, eu vou escolher um negócio também e compro. Então, a carne de sopa fresca, por quilo, é um preço mais alto de R$ 23,25 por quilo, e o preço mais barato de R$ 7,50. Então, eu tenho que fazer isso entre R$ 7,85 e R$ 20,95. Mas, de maneira que nós temos que predicar, a gente tem que pagar o dinheiro de R$ 1,00, então a gente tem que pagar. Então, isso é a vantagem do mercado livre, você escolhe onde vai. Então, se trata de controlar o produto na regular, com o produto básico, e se tem um margem, um porcentagem de ganache, de bocheco, de margem de pône. Agora, se me lembrar de uma história, antes, eu saquei que estava o máximo preço, mas o que está a desventagem do máximo preço? O que você rende, está mantendo o máximo preço. Mesmo que está na gasolina, por exemplo. Quando eu saquei o produto para 10 placas, se o máximo preço é um florim, vou manter um florim, sendo que vou poder vender um joutinho, na boa de pápia. Quando você rende, está mantendo isso aí, então, isso é danificado. Esse zunco tem mais barato, se o margem de ganache vira muito mais grande, que o zunco para via de um outro, um UER, então, porque está em um margem de ganache pouco mais tique.